E aí galera do nosso canal do youtube, olha nós estamos aqui Aqui filmando aqui pra vocês uma capinadeira Antigamente nós fazia na motoca, hoje aqui Essa capinadeira, o tanque de gasolina dela galera Ó o motorzinho aí de titã E olha a rodinha dela como é que é ó É isso aí galera, filmando pra você aí essa capinadeirazinha aqui Pra você aqui Diretamente pra galera aí do nosso canal do youtube Valeu galera É a capinadeira motor, capinamoto Valeu galera, um abraço pra vocês